Música Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o oitavo maior mercado de saúde no mundo. Movimenta anualmente cerca de 550 bilhões de reais. As oportunidades de atuação no setor também são crescentes. E para representar uma parcela desse mercado, o Grupo de Excelência de Administração em Saúde convidou o vice-presidente médico da rede Doutor Consulta para palestrar no CRA São Paulo. Um case de sucesso que encantou a plateia e que aposta na tecnologia para otimizar resultados. O que temos a contribuir é essa aplicação da tecnologia massiva nos processos de atendimento, nos processos administrativos operacionais e essa obsessão com aliar a qualidade com a acessibilidade. Eu acho que essa é a fórmula que garante com que o Doutor Consulta tenha tanto sucesso e pode ser utilizado por todos os administradores. Aliás, os administradores têm muito espaço na saúde, porque o que a saúde está precisando é de gestão. Com atendimento voltados para as classes C e D, a empresa percebeu que era importante investir numa gestão eficiente, com um sistema de agendamento integrado, onde fosse possível marcar consultas e exames por telefone, site, aplicativo ou diretamente em uma unidade. A maioria dos pacientes que vêm aqui são pacientes que têm um lado até um pouco carente com relação à saúde, que são pacientes que ficavam muito tempo na espera de um médico, de uma consulta. E aqui, devido à grande quantidade de médicos que a gente tem, inúmeras unidades, facilidade de acesso, a gente consegue dar um atendimento rápido para esse paciente. E devido aos exames saírem também com uma velocidade muito boa, a gente consegue fazer um tratamento a tempo, de a gente tentar resgatar muita qualidade de vida para esse paciente. Criada por um administrador, a rede é orientada por métricas. Dos bairros onde moram os pacientes, aos atrasos das equipes, tudo é monitorado em sistemas operados por profissionais de informática. O controle de qualidade também é levado a sério e são feitas avaliações constantes. Nossa equipe conversou com este paciente que afirma estar satisfeito com a administração da rede. Como eu não tenho convênio e eu precisava passar em diversos médicos, para não ficar procurando um monte de médicos, também sempre passei em frente aqui. Vou lá entender como que é, né? Aí entrei no site, dei uma pesquisada, aí vou lá. Cheguei aqui, é super rápido de marcar. Aliás, você marca até pelo site, né? E você faz o agendamento dos exames, alguns que precisam. É super rápido, assim. Estar atento às oportunidades e apostar nos diferenciais. Atitudes que podem fazer a diferença na conquista do sucesso. E você faz o agendamento dos exames.